O governo de Jair Bolsonaro chega ao fim com um recorde de emendas à Constituição. O detalhe é que nenhuma delas veio do Poder Executivo e sim do Congresso Nacional. O Congresso Nacional assumiu um protagonismo único nos últimos quatro anos. Foram promulgadas 29 emendas à Constituição, quase um quarto de todas as modificações feitas desde 1988, quando a carta entrou em vigor. Destaque para 2022, com recorde de emendas num único ano, 14. São pautas diversas, como tributação, orçamento, regras eleitorais e uma particularidade. Nenhuma delas veio do Poder Executivo. Esta cientista política diz que os índices refletem o mandato de um presidente que não quis negociar. Essa foi a grande propaganda do governo Bolsonaro no ano eleitoral. Eu não vou estar sob pressão de barganhas clientelistas. Eu vou governar sem alianças no Ministério. O governo Bolsonaro procurou ter sustentação eleitoral via orçamento secreto, o que mostra, vamos dizer assim, a intenção de ele mobilizar a sua campanha a partir de um processo de distribuição de recursos. Jair Bolsonaro figura ainda como presidente com o maior número de vetos derrubados pelo Congresso. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, que comparou os índices da atual gestão com os das anteriores, apontou 30 casos nos últimos quatro anos. O estudo também mostrou que o atual governo tem os menores índices de projetos aprovados pelo Legislativo. Ao invés de avançar em alterações de leis e na Constituição, o presidente priorizou decretos para regulamentar setores específicos, como a pauta ambiental e o armamento. O presidente se sente extremamente ameaçado a partir do acúmulo de crimes praticados. E isso significa que até aqueles casos em que o presidente da República discorda do projeto de lei aprovado e veta o projeto, portanto o veto é exatamente essa discordância, ele não se sustenta depois porque o Congresso Nacional vai lá e derruba o veto, ou seja, mantendo a força do Parlamento. Patrícia, recorda.